Abertura Os Intencionais são um duo composto por dois jovens músicos cheios de talento, Francisco Silva e Henrique Fernandes. Recentemente gravaram um videoclip com uma música inédita intitulada Não Fujas de Mim. Hoje brindam-nos com atenção queda do império do grande Victorino Salomé. Convosco os Intencionais Francisco e Henrique. É um prazer ser convidado ao Cantar de Amigos e estar aqui a fazer homenagem à Graça. A minha avó está aqui. Um grande aplauso para a minha avó. Vou tocar esta música. Isso também é homenagem. Só um segundo, peço desculpa. Baixa o ganhozinho aqui. O ganho da guitarra um bocadinho mais baixo. Tem que baixar alguém. Senão isto desplante. Tá bom, obrigado. Tchau. Perguntei ao vento onde foi encontrar Mago sobre encanto Nao da vé Lencruz foi Nas ondas do mar Do mundo inteiro Terras da perdição Parque, império, mil almas Por pau de canela e Mazagão Pata de negreiro Tira e foge à morte Que a sorte é de quem até Ramon E no peito guardou E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua anda sempre em flor Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL